Cerca de 50 pessoas, entre amigos e familiares de Tatiana Halsten, de 44 anos, e do filho Giovanni, de 8 anos, acompanharam o sepultamento no cemitério Parque Santa Rita. Quase que ao mesmo tempo em que as vítimas eram enterradas, o autor confesso, Leonardo de Lima Zocconi, de 22 anos, até então companheiro de Tatiana, era apresentado no Fórum de Santa Maria para uma audiência de custódia. De acordo com a polícia, Tatiana e o filho Giovanni foram mortos a golpes de faca por Zocconi na madrugada do dia 26. Após o crime, ele colocou os corpos no carro da vítima, com um colchão e roupas de cama. Foi até uma área de mata, no segundo mirante da Estrada do Peral, entre Santa Maria e Itaara, onde largou os corpos. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Itaara e tem o apoio de policiais da 2ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. As duas delegacias são coordenadas pelo delegado Marcelo Arigoni. De fato, embora o núcleo principal já esteja esclarecido, o indivíduo que é o autor confesso já está preso, preventivamente, à disposição da Justiça Pública, e nós seguimos com algumas diligências circunstanciais, visando elucidar o fato como um todo e encaminhar o inquérito policial no prazo de 10 dias, que é o prazo de réu preso. A perícia no veículo da vítima já foi realizada lá em Uruguaiana, provavelmente nos próximos dias nós poderemos restituir aos sucessores o automóvel. A gente quer ainda realizar, a depender da agenda do Instituto Geral de Perícias, uma nova perícia na residência, onde nós acreditamos que tenha sido o crime, e algumas oitivas, ainda algumas diligências circunstanciais, para que a gente possa, então, encaminhar o fato por completo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público nos próximos dias. No Fórum de Santa Maria, Zocone foi ouvido pelo juiz Ulisses Fonseca Lousada. A audiência de custódia serve para o juiz verificar se a prisão foi legal, se a mantém convertida.